Esse jogo agora é em Campinas, em 2003. Samir chuta de longe. Alexandro faz um gol sem querer. O chute agora é de Zé Roberto, goleiro da rebote. E Alexandro tá lá pra conferir desde cedo, sabia marcar gols. O Guarani diminui com o Rui, que se dá muito bem nesse chute. A bola vai pingando, pingando, até entrar no gol. Finalzinho, pressão de jogo do Guarani e Simão empata o jogo. Dois para o Guarani, dois para o Vitória, dentro do baú do esporte.